Bom, a pergunta de hoje é quanto tempo leva para um pedestre ser atendido? Produção, coloca aí o print do atendimento no primeiro toque. A minhaportaria.com lançou um desafio e lançou um objetivo, né? A gente entende que qualidade para o cliente nessa prestação de serviço no que tange o atendimento é um atendimento rápido, efetivo. E a minhaportaria.com, com esse objetivo, ela atende as ligações no primeiro toque. Não importa o dia da semana, não importa o horário. Qualquer dia, qualquer horário, você tocou o interfone, antes de dar o primeiro toque, a minhaportaria.com, a nossa central, vai falar portaria bom dia, portaria boa tarde, portaria boa noite. A gente vai te atender no primeiro toque. E isso é muito importante para satisfazer a necessidade do pedestre que está lá fora em relação à sua visita, né? Então, pedestre, entregador, delivery ou então prestador de serviço. Tocou no primeiro toque e tem que ser atendido. Você precisa exigir. Se hoje você tem uma prestação de portaria remota aí no seu condomínio e não é da minhaportaria.com, então exija imediatamente que a empresa faça o atendimento no primeiro toque. Gente, o que é importante dizer? Uma coisa é eu atender no primeiro toque. Portaria bom dia. Ou seja, meu operador, ele naquele instante está disponível para ouvir o que o pedestre quer e, consequentemente, interagir com o condomínio para poder coletar a liberação e autorização de acesso ou a notificação aí do delivery ou da prestação de serviço. Agora, o que é importante entender? O atendimento no primeiro toque significa que o operador está disponível e atendeu e, a partir de agora, ele vai conduzir o atendimento. Só que a liberação do visitante aí depende de você, morador. Se você cadastrar o teu visitante no aplicativo, se você avisar que o teu visitante está vindo, se você mandar a chave virtual para o teu visitante, ele vai ser liberado imediatamente, não vai demorar nada para entrar no prédio. Agora, se você não avisa nada, não registra no aplicativo, não diz que você está esperando um visitante, que o nome dele é João José Maria, a portaria, a partir do momento que atende essa ligação, ela vai ligar na atualidade para coletar a autorização para liberar o acesso desse visitante. E, nesse instante, você pode estar no banheiro, você pode demorar para atender o interfone, pode ser que a portaria ligue no seu celular, pode ser que ligue no outro número de uma outra pessoa ali do teu apartamento. Ou seja, então, a partir do momento que eu atendi no primeiro toque, eu já estou disponível para dar seguimento ao procedimento de liberação. Só que eu preciso que você, morador, interaja também rapidamente. Então, se você cadastrar no aplicativo, eu já vou ter a ciência da chegada desse visitante e, naturalmente, eu vou liberar imediatamente. Tocou? Portaria, bom dia. Ah, bom dia, meu nome é Walter, eu vou no apartamento 51. Ah, seu Walter, o senhor já está liberado, pode entrar. Tenha um bom dia, tenha uma boa estadia. Pronto, eu faço a liberação. Agora, se eu toco o interfone, qual que é teu nome, Walter? Vou no apartamento 51, só um minuto. Aí, o operador vai ligar no apartamento, vai ligar no celular, toca duas, três vezes no apartamento e você não atende. Enfim, aí o teu visitante vai ficar lá fora exposto e demorando para ser atendido. Inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo que fala a respeito disso. Antecipação e liberação antecipada do seu visitante. Veja esse vídeo, é muito importante você entender quanto tempo leva para a gente liberar um visitante que foi autorizado antecipadamente. em detenimento a um outro visitante que não foi autorizado e a operação tem que ficar procurando o morador, ligando no apartamento para poder coletar a liberação dele. Tá legal? Então, veja esse conteúdo. Não se esqueça, gente, minha portaria mais segurança em primeiro lugar. Não pode abrir mão da segurança em detenimento da redução de custo. Lembre disso. Então, minha portaria mais segurança, tecnologia e economia para você, para os seus moradores, para o seu prédio. Leve esse conteúdo para todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal da minhaportaria.com, se inscreva. O YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante. E todo mundo que procurar a respeito de tecnologia de portaria remota vai ser direcionado para cá porque a gente tem um conteúdo específico para satisfazer a dúvida que você tem aí. Tá legal? Caminha aí para os moradores do prédio. Até o próximo vídeo.